Música Alô rapaziada, aqui Barra da Tijuca Vai encontrar um jogador que é ídolo tricolor Ponto ensaboado, Robertinho, Robertinho Ele não é mais ensaboado que Guilherme Careca Meirelles Isso não é mesmo? Meio difícil hein? É esse aí Estamos juntos E temos aqui também presença ilustre de Matheus Wanderstein Bem, tudo bom, vamos que vamos É isso aí rapaziada Vamos chegando aqui no Robertinho Tem muita história pra nos contar Que foi campeão no Fluminense Foi campeão no Flamengo Tem vários como treinador também Então vamos descobrir tudo isso com ele lá Valeu rapaziada Música Certinho? Que isso, olha ele aí cara Plena forma E aí? Que isso cara Que caramba Prazer Prazer Daniel, Matheus E aí? Obrigado Tudo bem? Tudo bem? E aí? E aí? Prazer, amigão? Como vai? Batia diferente na bola aí esse aqui Isso aí dá pra sentir, não é? Dá pra sentir Isso É Chega aí, chega aí Estamos aqui agora Finalmente a gente conseguiu encontrar o Robertinho Que é um dos jogadores mais pedidos pra gente entrevistar, né? Do museu Legal demais já no tempo A gente tá correndo atrás de você já há um tempo Mas você também teve uma temporada fora do Brasil Que você vai contar isso pra gente Então quero te começar aqui com uma história Que o meu primo jogou no Grajau Tênis A Mauri, a Mauri Pugliese E ele disse que marcou muito você quando você era Fluminense E Grajau Tênis, né? No salão? No salão, né? Caramba Aí eu queria que você contasse o seu início, como é que foi Caramba, que legal Muito Cara, olha É a primeira vez que me tocam nessa origem, né? Realmente, sabe? Na origem que tudo começou, né? Eu fui criado em Botafogo, né? Ali com o Jairzinho Meu pai tinha até um clube de praia Que era lá na Icopacabana, né? Depois passou pra Botafogo Porque pra ficar mais centralizado no nosso bairro Caramba, coisa impressionante E havia um clube, né? Ali na rua General Polidoro Antes da rua da Passagem Chamava-se Eldorado E era um clube de bairro E a São Clemente, que depois se transformou em escola de samba Era um clube também Que tinha salão, tinha quadra de cimento Essa coisa toda Então, eram os dois clubes E os conhecidos de Botafogo E aí, nós tínhamos um time, né? Categoria Era tipo, sei lá, infantil, juvenil Um negócio desse, infantil E também tinha o adulto Jogava lá o Osiris, o zagueiro Essa turma Tanto João Carlos, que jogou na América Com a turma legal Só, pessoal, meu pai Essa coisa toda E aí, cara Nos convidaram, né? Pra fazer um jogo contra o Flamengo No salão O Flamengo Chamou o Eldorado Pra fazer um jogo de final de semana Essa coisa toda E aí, pô Nós tínhamos aquele timezinho Meu pai, os diretores Nos levaram lá Fomos lá Cara, nós ganhamos de 4x1 4x2 no Flamengo E eu fiz 4 gols no salão, cara Olha só Caramba, pô Tu imagina O clube, a gente nunca tinha jogado Contra ninguém Tu quer saber? A gente só jogava entre a gente E acabou o jogo Acabou o jogo Teve aquele sanduíche Que era igual o bicho Dali Ela comeu um sanduíche, né? Uma Coca-Cola E aí, um diretor do Flamengo Oficializou Com o meu pai Pra mim poder Já ser federado E jogar pelo Flamengo Cara, só que a minha família toda Era tudo origem Fluminense E o Botafogo Pô, e eu querendo ir, né, cara Não, beleza Mas primeiro Tu vai fazer um teste Lá no Fluminense Que já tem uns amigos Aí arrumaram um jeito E lá pra mim Não ir imediatamente Para o Flamengo Que já estava com a caca Isso é que é rivalidade Olha só, cara Tipo, cara, é incrível Mas salão também No Fluminense Era salão ou já era? Salão Era salão Aí eu fui Eu fui Aí meu pai lá Lá com as amizades dele Lá Ele conseguiu Pra que eu treinasse Só que eu Eu particularmente Adorava o campo Porque, porra Eu corria pra caramba Pô, chutava Gostava de chutar Fazer gol De longe E aí cheguei lá E aí cheguei lá E eu falei Ah, é salão ou campo Aí eu que falei Com o meu pai Não era o campo Era o José Farias O treinador O grande Farias Lá da seleção de Maracos Pô, foi o nosso ícone Juntamente com o Pinheiro Também, né Mas o Farias Nessa categoria Ele era Ele era Foi o cara que marcou, né Aí eu cheguei lá Com o meu pai Aquela coisa toda Ó, tudo bem? Eu sou o que é o José Farias Mas eu sou eu Não sei o quê Aí ele falou Olha, sabe? Eu vim trazer meu filho Ele quer treinar aquilo No campo Lá com você Ele queria fazer um teste aí Como é que é O fulano já falou Aí ele falou Não Aí ele falou assim Não Assim, na quantos anos você tem? Eu tinha 10 ou 11 anos Aí ele falou Não, tem que ir pro salão Não tem campo não Ele falou assim Porra, eu fiquei assim Pô, cara Fiquei frustrado Fiquei frustrado Não, é lá no salão Depois do salão A gente vai ver Como é que você vai Como é que vai ser A sua performance Aí você vem pro campo Tá legal Pô, eu fiquei bem triste Aquela coisa toda Mas eu falei Pô, fazer o quê? Vambora Aí fomos lá pro salão Chegamos lá Já tava no final Já do treinamento Aí era Roberto Calassa Era o treinador Gente da melhor qualidade Aí chegamos falando Meu pai falou com ele Aquela coisa Aí ele falou Não, olha só Pô, já tá acabando Não, pô Eu te vi lá de Botafogo Pô, a gente veio aqui Já fomos no campo Falaram o que era aqui Aí o Doutor Tá legal Joga 20 minutinhos aí Porque o salão Naquela época Era 20 minutos O tempo Não era, não lembra? 20 e 20 Aí, pô Beleza Aí me deu Sabe, me deu Tipo o culete Eu entrei lá Cara, eu fiz 4 gols Em 20 minutos Pô, quando acabou Os 20 minutos O Roberto Calassa Chegou Pô, cadê teu pai? Não, tá lá Fica Me dá o documento dele Do garoto Vou escrever ele pra dormir Lá no Grajaú Ia ser Grajaú e Fluminense Te respondendo Aquela pergunta Olha que coisa Meu primo aqui te marcou esse jogo Olha só Olha só Olha que coisa Comece E o Grajaú Pra nós Ou pra quem jogava salão Era a verdadeira arena Porque era um estádio Como se fosse assim Uma arena Só que Tinha arquibancada Mas só pra quadra do salão A gente tinha que passar Até aquela Tipo da carne Eu acho que era o sebo da carne Pra não escorregar Lembra disso? Porra, a gente fazia isso Caraca Pra mim foi um sonho Cara Pô, eu arrependei esse jogo Pô, e aí daí Foi direto É, eu perguntei pra ele assim Mas você se deu bem Em cima do Robertinho Ele falou É só tu ver a carreira de cada um Que tu vai saber Não Pô, cara Futebol tem cada coisa Foi assim Aí após essa situação Eu tava me destacando muito No Fluminense E aí O Farias Foi ver Olha que coisa Você foi ver um jogo Do Fluminense Contra um time Na Lação Clemente Que era uma quadra legal E o Farias foi lá Sem nos avisar Ninguém sabia E to eu lá Pô, eu também Arrebentei Fiz gol pra caralho Ele falou Aí Dia tal à noite Lá na Laranjeira Agora tu vai Agora tu vai pro campo Quando acabava o nosso treino Antes de eu ir pro campo Porra A gente Acabava o campo E às vezes Tinha uns joguinhos À noite Que o Fluminense Às vezes Fazia lá máquina E também tinha Silveira Denilson Félix O papel Oliveira Olha só Marco Antônio Claudio Duarte Manfrini Micah Flávio Rubens 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 E essa turma toda Essa turma toda Era nossa referência O Fluminense Era uma referência Aí sabe O que a gente fazia Palavra de hoje Eu nunca faria isso Saia do salão Ao invés de tomar banho Lá no banheiro normal Quando a gente sabia Que eles estavam treinando À noite Para ir para as paineiras Para a concentração Mas sabe o que a gente fazia Eu falava com o cara Assim Entrava na piscina Do Fluminense Pulava Saia Me enxugava E ir para poder ver E pegar a bola Que os caras ficavam chutando Lá no campo Rivelina Essa turma toda Imagina Meu Deus Era um negócio Que Pô cara Pô Estou pegando a porta Toma aí Félix Toma aí Félix Eu me lembro Que época Esquetaculada Puxa A máquina Você estava lá Você ia ver Esses treinamentos Cara Eu queria ser Uma bilha Dessa máquina Na engrenagem Era um negócio Fantástico Cara Eu vi E o Rivelino Foi um dos caras Ele Mário Sérgio Paulo César Caju Paulo Cedro Cara Eu adoro assistir vocês Mesmo de lá Às vezes eu via Puxava Pô Pedia para o meu filho Mandar Cara Eu adorava E o Caju Sabe O PC Ele tem uma particularidade Eu tenho alguma coisa com ele Porque Eu respeito muito Porque ele me ajudou muito Por causa do Horta O Horta Na época Ele foi vendido Para o Olimpíaco de Marseille Não é isso? Isso Ele foi vendido E ficou lá E às vezes Nas férias Ele vinha E é um período Diferente do nosso Férias lá Aqui é plena atividade Do campeonato Essa coisa toda E aí O Paulo César Tem um time de praia Qual que é o nome? Colúmbia 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 Bem lembrado E ele arrumou um jogo Lá com o Fluminense Com o Farias E com o Piero Para o time dele vir E ele manter a forma física Porque ele não ficava muito tempo 15 dias 18 dias E aí voltava para a França Para ele não perder a sua forma E ele fez um jogo contra a gente Pô, eles eram adultos, cara Pô, era tudo Pô, imagina Paulo do Centro E nós éramos o quê? Juvenil ali Aquela coisa tudo E eu acho que por 15 anos 15 anos 16 anos 15, 16 anos Cara Cara, eu fui Eu arrebentei nesse jogo E estava jogando O cara que era profissional E o Horta estava vendo Porque Paulo César estava lá Pô, Paulo César, né Era uma referência No Fluminense Da máquina E aí o que aconteceu Acabou o treino Pô, ele deu maior moral Ele veio falar comigo Paulo César E depois ele falou Ele falou com o Horta Pô, esse cabeludo aí, cara Pô, tem que botar esse cara em cima O PC falou Entendeu? E o principal que era o técnico Quando você foi Olha só Eu Não fiz juvenil Eu passei Na época infantil Dente de leite infantil Direto para os juniores Com 15 anos Eu jogava Como titular Com Gil Dásio Paulo Goulart Tadeu Essa Dufra aí Dufra, o número 5 É deles Eu me falo de esquema Dufra O número 5 é turma Tem gente Sabe, essa turma Que a gente Sabe Erivelto Pô, Erivelto O cracaço Jogava muito Pô, foi da seleção olímpica Com o Edinho Com o Adão Lembra lá no Canadá Com 15 anos Eu jogava com o Pinheiro O Pinheiro me pegou E falou Eu quero ele Farinho O Farinho Ficou até chateado Porque eu era o artilheiro Da categoria A gente ganhava tudo lá Tinha vários jogadores Flávio Zagueiro Madureira Madureira Edgar Goleiro Sabe Essa turma toda O Delano Que jogava na ponte O Delano jogava muito Canhoto O Silvinho é da sua época O Silvinho é Só que o Silvinho é mais velho O Silvinho também O Silvinho Ele era mais velho que eu O Silvinho estava lá também E quem mais Tião Tião era o central Cara Eu, Tião e Delano Que isso Nós ganhamos Do Pavunense Olha só o time do Pavunense Lá Lá na Pavuna João Paulo dos Santos O centroavante Como é o nome do centroavante? Juaria Juaria Olha só pra você ter Edson Ponta direita Caraca Olha só o time Do Pavunense lá Aí rapaz O Fluminense jogando E é meu pai O pai do Flávio O pai O pai do Madureira O pai do Zezinho Zezinho Lateral de Direito Essa turma E as famílias Acompanhando De carro De ônibus Sei lá de que E aí cara A gente Porra Ganhamos lá dentro De 1 a 0 Gol meu de cabeça E aí os caras Pô imagina Lá pra Vuna Cara Aquele campo Lá Pô sem muita grama Mas o time deles Era bom pra cair Tudo o cara Mais velho E nós ganhamos lá Cara E os caras Pô Robertinho é gato Pô Robertinho é gato Esse cara é gato Pô É gato Pô Todo mundo que Pô Cara a gente ganhava Olha só o nível Tudo jogador de seleção E aí o que aconteceu Eu subi para os juniores Com 15 anos Fomos naquele torneio Da França Que inclusive O Paulo César Estava lá Foi lá Não estava Exatamente Então estava O Horta A gente Foi para Início Bené Centroavante Agora no meio Dufraim Bené E aí de lá Depois nós fomos campeões Da Taça São Paulo Na preliminar De Brasil E Rússia Principal No Murumbi O Fluminense Foi campeão Acho que em cima Da Ponte Preta Lá no Murumbi Na preliminar Nesse jogo Da seleção E eu estava lá O Judazo Parece que brigou Que era um baita Do centroavante Era um artilheiro Da competição Mas houve um problema Com o Pinheiro Com o treinador E ele falou Roberto Tu vai jogar a final Pô Joguei a final Imagina Eu com 15 16 anos Pô E fomos campeões Também da Taça São Paulo E de lá Eu peguei já a seleção Fomos campeões Fomos campeões de Toulon O primeiro título Da CBF Até então Era CBD Foi o torneio de Toulon Eu estava lá também Eu, Baltazar E João Paulo Era o ataque Cara Moze Moze na zaga Era novinho Surgiu Dudu estava não Dudu Dudu Pô Dudu Era o nosso capitão Bem lembrado Dudu Que jogador Nossa mãe Só tinha Jorginho João Luiz Pô João Luiz Era lateral esquerdo Marola Solitinho Solito Golinho Olha só Cara Essa turma Nós ganhamos da França Lá na França Agora quando você subiu Para o Fluminense Tu disputou a vaga Tu tomou a vaga De quem ele Aí que está Veja só Eu não tomei a vaga Mas acontece o seguinte O Gil O Horta Já estava começando a planejar O famoso troca-troca E aí o Gil Já estava indo Para o Botafogo Lembra disso? Estava indo Para o Botafogo O Mário Sérgio Também ia Acho que foi Para lá Também Luiz Carlos Também Luiz Carlos Que era do Vasco Tatu Exatamente Então essa turma Essas posições E o Riverino Foi vendido Para a Arábia Lembra disso? Foi vendido Para a Arábia Então Essas peças Saíram E parece que o Dirceu Também Não estava Mas o Continuou Foi começando O desmanche Da máquina Marinho Schager Marinho estava Ficou Marinho ficou Marinho ficou Marinho ficou Marinho ficou Marinho ficou O Wendel ficou Renato ficou O Tuninho também Começou a sair também Deixa eu ver quem mais O Edinho ficou Essa turma aí ficou Entendeu? E aí eu Como estava lá Vindo da seleção Aquela coisa Me colocaram Eu tenho até aqui O gol Tem até o gol Aqui A Doval Lembrei A Doval Aqui Esse aqui Está aqui Foi saudoso O Seu Orlando Torcedor O cara Fluminense Doente Sadio Ele me deu Isso aqui Depois do jogo Ele foi lá em casa Minha mãe entregou Então está aqui Eu Doval E o Zezé Que deu o cruzamento Para esse gol Então Nós 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 classificamos O Fluminense Com esse resultado No Maracanã E foi um jogo Dificível Porque o time do Santos Era muito bom Com Gilberto Sorriso Marcando Essa coisa De a toa Um ataque Da Robertinho Doval Zezé Pelo amor Quais foram os seus títulos Pelo Fluminense Os títulos? Bom Pelo Fluminense Eu fui campeão Nas categorias de base Praticamente em tudo Ali Fomos campeões Carioca De 80 No profissional Sendo que Esse time Foi o time Mais tricolor Da história Porque o time De 80 Só o Gilberto E o Adão Que não foram feitos No Fluminense Os demais Todos Fomos feitos No Fluminense Olha que coisa interessante Então uma coisa No profissional Foi isso Nós tivemos Algumas conquistas De torneio Tipo Tereza Herrera Tipo Eu me lembro Que a gente Foi fazer Os jogos Da despedida Do Kroll O zagueiro Da Holanda Entendeu Lá em Amsterdã Nós Fizemos Vários Vários jogos O Fluminense Era muito convidado Era solicitado No exterior Também pelo João Avelange Fifi Ser o presidente De honra Do Fluminense Então O Fluminense Só vivia na Europa Os galhos Então pra nós Eu com 15 anos A gente ficava 45 dias Lá em Nice Cannes Saint-Tropez Paris Essas coisas Então quer dizer O Fluminense Ele nos criou Muito bem O Fluminense Mas que hoje Vai fazer uma pergunta De todos os títulos Que você teve Você teve uma carreira Muito vitoriosa De todos os títulos Qual você lembra Pode ser como jogador Ou como treinador Que você lembra Que foi o mais emocionante Não necessariamente O maior Às vezes Estava tudo difícil E aí de repente Começou a andar E deu certo No final Qual você lembra Que você como mora mais Que você guarda mais Assim Pô cara Isso aí Muito bom E com certeza Quando eu disser Um título Vai ser polêmica Mas é real É real É real E eu fui A Libertadores Eu fui Para a Libertadores Eu tenho A medalhinha O troféu Da Libertadores Então ninguém pode Ninguém pode contestar Mas tudo bem Polêmica É válido no futebol Sem polêmica Não havia espetáculo Exatamente Então veja só Cara Você sabe que toda conquista Ela tem o seu valor Para todos nós E quem esteve presente É que realmente sabe valorizar O quanto foi importante E o quanto foi suado Essa conquista Esse título de 80 Foi muito importante Não só Para mim Mas para todos os jogadores Do Fluminense Vou dizer porquê Olha que coisa interessante Isso é real Você pode perguntar Você pode perguntar Todo mundo É Edinho Rubens Edivota Que eles vão te falar A mesma coisa Nós Víamos um pouco Desacreditados Porque o nosso time Era 80% Sei lá Mais Só tinham dois jogadores Como eu falei Adão e Gilberto Que não eram Não foram criados No Fluminense Transformados Todos os outros Foram Então Olha só Então tinha Edinho Noinho Né Certo Diminutivo Inho Robertinho Máriozinho E aí vai Então O time do Vasco O time do Vasco Pô Eram as estrelas Tipo assim No final Já chegando Da seleção Cara Paulo César O Pintinho Foi pro Vasco O Pintinho Foi pro Vasco E aí vai Entendeu Essa turma toda Era tudo Pô Só que eles Jogaram o Fluminense E o nosso treinador Era o Zagallo O Zagallo E o auxiliado Era o Nelsinho Nelson Rosa Matinho Mais uminho Tu tá entendendo Tu tá entendendo E foi Foi meu padrinho De formatura Do primeiro curso Certificado lá Na Ezeflex Como professor de futebol Então veja só O Zagallo Na época Nos deixou E parece que Deu uma declaração No jornal Pô Imagina Pô Era o Zagallo Era o nome Pra aquela coisa E ele Deu uma declaração Não Eu vou pro Vasco Porque ali Eu tenho mais chance De ser campeão Olha só Que eu tenho mais chance De ser campeão Uma coisa dessa Entendeu E aquilo ali Cara Nós chegamos lá Todo mundo Ficou triste Com aquela declaração Em primeiro lugar Pela saída dele Porque a gente Pô Zagallo 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 Ele me deu muito conselho Ele chegou pra mim Pro Cristóvão Ele escolheu Nós dois Pra dar Como é que se diz Um convite Pra fazer Um pré-vestibular Porque ele sabia Que a gente De estudo legal Essa coisa toda Pensava em faculdade Essa coisa toda Ele nos deu Ele foi presenteado E poderia oferecer A duas pessoas Ele escolheu A mim E o Cristóvão Pra presentear Com esse Com esse Voucher Sei lá o nome Que tem que dar E aí ele nos deixou Nós ficamos assim Tristes Porque a gente Admirava Gostava muito dele E ao mesmo tempo Nós ficamos Magoados Porque Tipo assim Pô Ele não ficou Não ficaram aqui Porque nós não tínhamos chance De ser campeão E ele falou Lá ele vai ser Cara Nós nos unimos Nós nos unimos Caraca O Edinho Era nosso capitão E aí o Edinho Falou Mas vamos ganhar Isso aí Vamos mostrar A todo mundo Que o nosso time É bom Nós vamos ganhar Isso aqui Nós todos Meu irmão Nós fomos campeões Em cima de quem? Do Vasco Olha aqui Como é que o Edinho Fez um gol de falta Né Marisa? Mas a vata Exatamente E aí teve um outro título Que foi importantíssimo Pra mim Pra mim em particular Lógico que pro Flamengo Também Eu por ter sido criado No Fluminense Fui pro Flamengo Não foi fácil Essa minha ida pra lá Os torcedores Você estava duplo Foi cara Foi uma venda Assim de Sabe Na época Eu comprei até Essa casa que eu moro Com a minha ida pra lá Eu já tinha Eu já tinha um filho E a minha esposa Estava grávida Foi difícil sair pra mim também Mas veja só Deu uma hora na vida Que você tem que tomar uma decisão Foi bom pro Fluminense Em termos financeiros Porque Vinha passando um momento Assim um pouco delicado E com o dinheiro Da minha venda Eles puderam E inclusive Foi um diálogo Muito de alto nível Com o presidente O saudoso Uma pessoa que eu respeito muito Doutor Silvio Kelly Nós chegamos a um consenso Conversando Ele falou Eu estava vendo a chance Passar da minha porta E eu não pegava E eu novo Eu com 23 anos 22 para 23 anos É que você falou pra eles Olha Já lá no início da carreira Eu quebrei o galho Da minha família E fui pro Fluminense Entendeu? Aí eu fui Aí eu fui Falei Pô doutor Ele perguntou Você quer ir? Eu falei Como profissional Eu quero ir Ele perguntou Então tudo bem Eu vou E aí Montou aquele tipo Que foi maravilhoso O Fluminense O Osto Assis Leomir O nosso saudoso O Weber Que faleceu Há pouco tempo O Branco O Machado Que hoje é um grande empresário Nosso amigo Olha só como é que foi Profissionalmente Foi ótimo Pra ambos Então Eu fui pra lá E outra coisa Nós fomos campeões brasileiros E eu faço parte Da história do Flamengo também Porque eu dei aquele passe No drible No Gilberto Sorriso No Maracanã No Maracanã Um cara que eu respeito Gente Tipo Rapaz Jogava limpo Técnica Nunca foi desleal Marca Ele era forte Grandão Mas sempre marcava Na bola Um grande jogador Mas a vida Ela proporcionou Essa situação Então Eu com esse gesto técnico E o cruzamento Eu faço parte Da história do Flamengo Que saiu o título Em Porta De 88 E o Você ia me perguntar Tem um que é aponente Mas pra nós Não é Vai falar mesmo Fala 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 Vamos deixar o Crato O Crato faz a pergunta Vai falar Ele pergunta Ele tá por dentro De 87 Não sou eu Não sou eu Que tô falando Tá aí dele Então ouveja só Cara É real Você tava no esporte Em 87 Eu tava no Internacional Era do Internacional De Porto Alegre Que o Flamengo Me vendeu Pra o Internacional Eu, Tita, Rubem Paz Mauro Galvão Aloysio Tafarel Tafarel no jogo Essa coisa toda E aí Eu tive um pequeno Probleminha Que o Ita Tava começando A ser desmanchado Também E Entrou um treinador Lá na época Que pra nós Que éramos Mais experientes Jogadores de seleção A gente não via nele Aquela 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 característica De comandar Aquela diferença Aquela Os jogadores Que eram Mais experientes E aí Pra evitar um problema Como eu tinha Um acesso legal Com a presidência Eu falei Pô, mas veja só Eu gostaria Se tiver um clube Que tá cheio de clube Me querendo aí Que o senhor me deixasse Sair Mesmo que seja emprestado Só pra evitar problema Porque eu acho que A partir de agora aqui Nós não vamos Nada Contra um técnico Nada Só é uma questão De Questão é De que eu não Eu e outros que saíram O Rubem saiu O outro saiu E eu também A gente sentiu A gente era Como é que se diz Um dos líderes Sabe bem Que a gente percebe A gente tem feeling A gente tem experiência Então quer dizer Por eu não Eu tive Eu tomei a iniciativa Falar Presidente Por favor Se tiver um clube Me empreste Faça qualquer coisa Porque eu não gostaria De continuar Mas aqui eu amo Aí o que aconteceu O Ernesto Guedes Era treinador do esporte E o Leão Tinha ido pro esporte E o Éder Aleixo Tinha ido pro esporte Nem lembrava disso Olha só Olha só E aí E eu fiz aquilo ali Um pouco assim Meio Meio Um pouco chateado O Inter Porra Um time máximo Pra mim Eu adoro o Inter Um clube Cara Que estrutura Que nível Aí o Ernesto Me ligou O treinador do esporte E aí E aí Carica Carica Tá querendo vir pra aqui Com esse gaúcho Que ele é gaúcha Falei Pô Ernesto Pô lógico Carinha Como é que tá aí Quem é que tá aí No time Como é que é Ele falou Pô Tá aqui o Leão O Éder Aí eu falei Pô Tinha jogado com o Éder E com o Leão Com o Leão No Palmeiras E com o Éder Na seleção Eu falei Eu vou pra aí Ele falou Porra E tu não vai vir não Eu preciso Já de você Pro próximo jogo Aí é assim que eu fui pro esporte Arrebentamos lá Porra Foi maravilhoso E aí O que é que aconteceu Depois o Leão Que era jogador Assumiu como treinador Deu pra entender Foi no ano de 87 Cara Nosso time era muito bom Nosso time era muito bom Esporte Flamengo Quem ganhava Olha aí cara É um negócio É um esporte Aí que tá Veja só Veja só Pô cara Eu joguei nos dois Cara Era difícil É difícil até hoje Mas posso falar Pra você Vou falar uma coisa Pra você De coração Verdadeiro Assino O que eu tô falando O Flamengo É um dos clubes Que melhor trata Seus ídolos Sabia disso Pra mim É o time que melhor Trata seus ídolos Sabe por quê Todo aniversário nosso Nós recebemos Uma comunicação E o presidente do clube Nos presenteia No Maracanã Daquela semana do jogo Todo ano Isso acontece E lembra da gente Então É uma coisa que É marcante Então Agora vamos voltar O nosso time era muito bom Nós não fomos campeões brasileiros À toa Olha a base Éder seleção Betão lateral direito Seleção Eu seleção Éder seleção O Éder saiu Antes do De 87 Mas Tia Ribamar Que depois veio Que jogou no Santos Cara O nosso time era muito bom Sinceramente Ia ser jogo duro A gente falar Quem queria ganhar Eu seria amador Eu não sou amador Eu não poderia Pra quem iria ganhar Mas vou te falar Uma coisa pra você Na ilha A gente foi campeão Sem nenhuma derrota em casa Só vitória É Entendeu a parada Era Olha Pra ganhar da gente ali Não teve ninguém Naquele ano E no ano seguinte Em 88 Que nós Deixamos de ser campeões Também Contra o Bahia Porque foi um empate 1x0 O Lazzarone Estava até assistindo o jogo Então é assim que eu te falei Olha Eu não vou criar Polínica jamais Porque Diante de Fluminense Pô Foi Foi meu pai Minha mãe No futebol Me criaram O Flamengo Cara Valorizou tudo aquilo Trata a gente bem demais E eu faço parte Da história do Flamengo Também E o esporte também Então cara Eu tenho que ser profissional Obrigado a todo mundo Sem polêmica De 87 Você ali como jogador Na hora Você sentiu Quando assim Quando chegou naquela final Que o Flamengo não apareceu Você sentiu Uma frustração De não jogar aquela final Ou um alívio De ter sagrado campeão Sem jogar Cara Olha só Isso é uma pergunta É uma pergunta Até difícil de responder Mas vou te falar uma coisa É Nós tínhamos tanta certeza Do que a gente era capaz Que não havia dúvida Que a gente ganharia A cartaz era muita Era muita Você sabe E eu era um dos caras Que puxava isso Então Eu sei muito bem O que eu falava Eu sempre gostei muito De lance Sabe De psicologia Mensagens Importantes Importantes Que eu acho que Eu acho que nos motivam E nos preparam Para aquilo que a gente vai realizar E sempre quando a gente Entrar em campo Lá na ilha do Retiro Tá certo A gente se reunia A gente se reunia E eu falava assim Hoje é mais um dia Daqueles Aqui Ninguém vai dar ordem Para a gente Somos nós Que temos que ganhar Não tem outra hipótese É ganhar Ganhar E ganhar A gente entrar Deu para entender Então eu puxava isso Então Sincera Com todo o respeito Com um timaço Do Flamengo Um timaço Do Vasco Nós empatamos Com o Vasco Lá dentro Na gama do Internacional No Beira Rio O Tafarel Ficava treinando pênalti Comigo Ele tocou na bola E eu E eu fiz o gol de pênalti Só que o nosso filme Era muito bom A gente estava Embuído Podia vir Quem viesse O Liverpool Manchester O que tiver Que a gente ganhava E olha que coisa interessante Agora lembrando Em 88 Começou o campeonato O Novo Brasileiro Nós viemos jogar esporte Eu fiz o gol do Fantástico Pelo esporte Era o Zé Carlos O Ribamar Lançou a bola Acho que era Mose e Aldaía Na zaga Eu estava jogando solto Lá na frente Eu estava jogando Quando perdíamos Jogando 4, 5 Então só ficava Viu lá na frente Livre Né E numa dessas Nós roubamos uma bola O Ribamar conduziu E eu fiz assim Ele já sabia Ele meteu Só que ele meteu Entre eu O Moza e Aldaía Aí eu falei Pô a bola chegando O que eu vou fazer Ai vou fazer Uma coisa diferente Eu estou sozinho Aí eu ajeitei de peito Ela bateu Pum Foi o gol do Fantástico Mas no Maracanã 88 Tá me entendendo Vou te falar O esporte Passou a ser uma referência No Nordeste O Nordeste se abriu E deixou de ser A partir daquela conquista Um centro De que os atletas Iam encerrar a carreira E iam pra lá Lembra disso? Deixou de ser Porque você vê Leão Estava lá O Éder Eu fui pra lá Ribamar Foi pra lá Betão Tudo seleção Então quer dizer Aí Fortaleza Bahia Começaram a crescer Foi um pull Foi um up Para o Nordeste Aquilo ali Então a gente tem que entender Por esse ângulo Não por outro ângulo Onde foi que o Bahia Foi campeão brasileiro Com o Bobô E o... Olha só Olha que coisa Exatamente Entendeu? Luiz Henrique Luiz Henrique Olha aí Tu entendeu? Aquele título despertou E todo mundo Pô Vamos pra lá Lá paga bem Tem estrutura Então o futebol Houve uma mudança No futebol Começou a descentralizar Sua região sudeste Começou a ter Outros campos Eu vejo conhecido Jogou no Botafogo? Joguei no Botafogo Foi campeão lá? Olha Depois de 19 anos Lembra daquele jejum Depois de 19 anos Olha só Vou te falar Luiz Henrique Era o nosso Assumir o vice-presidente Do Botafogo E eu e Baltazar Era o ataque do Flamengo Eu e Baltazar E Lico Lembra disso? Então Ele mandou contratar Eu e Baltazar Ele queria Eu e Baltazar No Botafogo Trouxe o Jair Pereira Como treinador Por um dos grandes Treinadores que eu tive Para um dos melhores Treinadores que eu tive Um dos melhores Gestão de grupo Nunca vi ninguém melhor Jair Pereira Nunca vi ninguém melhor Sabe levar na boca Pô Muito bem É um mestre Sempre foi Respeito muito E o Carpeiro Carpejane também Eu respeito muito Que foi ele Que pediu e exigiu A minha contratação Do Fluminense Para o Flamengo Eu respeito muito Carpejane Jair Pereira Pinheiro E José Farias Pô cara Foi fantástico O Botafogo Reuniu um timão Olha só Paulo Sérgio De seleção Goleiro Zanatta Lembra? Tinha Perivaldo E Zanatta Perivaldo e Zanatta Tinha Marinho Marinho do Flamengo Zagueta O Miranda Que era do Fluminense O Mirandão Que era lateral direita E depois jogava a zaga Com o Marinho E o lateral esquerdo Wagner e Pepeta Perg O falecido Perg Jogava muito Lembra do Renato Que era do São Paulo Carpejane Caramba Ele estava no Botafogo Olha só Quem era o outro? Renato Pemurso Alemão No volante Meu irmão Olha só Eu Olha só Baltazar e Elinho Elinho Porra que ligava o motor Ninguém pegava ele Meu Deus Tem história do Elinho Dia de jogo Cadê o Elinho? Estava soltando pipa Pergunta aí Em cima da loja Sabe? Cara Que timaço Aí nós fomos pra lá Lá pra Paris Fomos jogar o Touré Na Bélgica E em Paris Contra o Paris Saint-Germain Lá no Parque do Prêmio Aí deixa eu te falar Nós fomos campeões Do torneio lá Cara Torneio lá de Geneve É mesmo? É pô Lá na Bélgica Na Bélgica Nós fomos campeões Então Depois do jejum De 19 anos O primeiro título Após esse Jesus Foi esse Com esse time aí Com essa gestão Caramba O outro time Era bem quente Pô Pô Se não estava aqui Pô Pô Tem vários outros times Que você foi ainda E Jogou na Suécia Na Suíça Joguei na Suíça Joguei na Suíça Eu queria estar até hoje Lá Quando eu saí do esporte Cara O Grêmio Eu me queria O Santos Me queria E o Jair Pereira Foi pro Lá pro Atlético Montou um timaço Zanata O Jair Pereira O Jair Pereira Foi pro Atlético Mineiro E depois desse título aí Essa coisa toda Em 88 Comecinho Eu recebo um telefonema E o Grêmio Já tinha acertado comigo Já tinha acertado Em valores Comigo E o Jair Pereira Pô E aí Eu te quero aqui Pra ir ser campeão O presidente Afonso Paulino Que era o presidente Do Atlético Mineiro E aí Porra A proposta Estava lá Estava valorizado Eu cheguei a ser Depois do Zico O segundo O maior salário do Brasil Indo pra lá Só pra você ter ideia Aí Caraca E aí Porra Eu fiquei na dúvida Grêmio Galo Grêmio Galo Aí o Jair Me ligou De novo Pô Pô Vem pra cá Pô A gente vai ser campeão Aí A força do Do sentimento Com Com o amigo Jair Pereira E o Café O Cláudio Café Me fizeram Aceitar Ir pro Atlético E fui campeão lá Em 89 De lá Eu fui pra Portugal Em 89 Eu fui vice-artilheiro Campeão mineiro Em cima do Cruzeiro E há 5 anos Que não era Por isso que O presidente Quis Sabe Estruturar Contratou Jair Pereira Zanatta Eu Aí tu foi pro exterior Aí cara Começou Veja só Por que Portugal Aí eu Vou te responder É Por que não Europa Deu pra entender Porque veja só Na época Era dificílio Não existia Esse negócio Como é hoje Esse negócio Do pessoal Tudo Essa exportação De craques Não tinha isso Aí o que aconteceu Eu tava vendo Todos os meus colegas Indo pra lá O Edinho O Zico A galera toda foi Joguei no Nacional Da Ilha da Madeira Entendeu Eu joguei lá Dois anos e meio Havia muita mudança De treinador lá Português E apareceu Um treinador lá Que não era Ele começou a A tentar Devalorizar O povo Tinha muito brasileiro Tinha Heitor Tinha Gilmar Goleiro Tinha eu Tinha Leís O time começou A dar uma caída E eu tive Uma lesão No jogo Uma besteira Eu subi pra Era o Iugoslavo Era o time Que ele tava jogando Acho que era Penafiel Penafiel tava jogando A Ilha da Madeira Que era um jogo Em casa E um outro jogo No continente Sempre era assim Porque é uma ilha A Ilha da Madeira Então era uma hora e meia De viagem Semana sim Semana não Semana sim Semana não Aí o que aconteceu Uma bola boba No meio do campo Lá Eu subi Com o Iugoslavo Aí nós Tivemos um contato Assim Quando eu caí Eu caí só em cima Dessa perna Meu joelho Fez assim E aí eu tive um estiramento Do ligamento cruzado Anterior Aí pô Aquilo ali Eu tentei 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 Musculação Mas eu já Não podia fazer Meus movimentos todos Que era o ponto forte Da minha Da minha técnica Pô O meu sprint Era Aí eu já Já tava perdendo Aquilo ali Aí eu vim pro Brasil Pra me operar Aqui com Arnaldo Santiago Saudoso Arnaldo Santiago Aí eu operei Pô Tava crente Que ia ser coisa rápida Três meses Essa coisa toda Nesse negócio de volta Papapá Eu senti Que eu não tava legal Eu não tava legal ainda Porra Eu cultrei Não tava Aí eu senti Que aquilo ali Ia ser Demorado Entendeu Aí nós Chegamos num acordo Mais ou menos Com quatro meses Nós chegamos Ao acordo Faltava um ano De contrato Dez meses Aí eu recidí Voltei pro Brasil Terminei a minha fisioterapia Reforça Aí eu fui Na Suíça Eu fui pra Suíça No Grossembarra Exatamente No Grossembarra Eu fui pra Suíça Pô Era um time Era o time Era o time B Do F Zurich Era o time B Do F Zurich Só que ele tinha O outro nome Cara Que isso Cara Que coisa linda Que nível Que bom Bem recidido Nossa Daí depois Você já saiu Treinador Exato Não teve nenhuma dificuldade Você chegou um ano No time No próximo Você já era Treinador Exato Eu tava com o Marcel Schneider Que era casado Com uma brasileira Uma pessoa Maravilha Foi goleiro Lá no futebol Da Suíça Como profissional Então eu tinha Uma cabeça legal Essa coisa toda E ele Já não tava Podendo dar conta E ele que me levou pra lá E aí começou a pintar Outras situações E aí Quando ele Quando ele se ausentava Ele pedia pra mim Já pra começar A ficar Isso A comandar As ciências de treinamento E pra essa coisa toda Aí foi assim E aí pra finalizar Assim Só pra você dizer O que que o futebol Você é tricolônico Sempre fui Eu fui formador Meu pai era Apesar de morar em Botafogo Apesar de se registrar Sou botafoguista Sempre fui fluminense Mas você é sincero Você sabe que depois Eu vou responder a verdade Pessoal Sempre fui fluminense Fui criado no Fluminense Mas posso falar com você Hoje a minha cabeça E meu coração Ela Ela dá um feedback Positivo Pra quem Me trata bem Eu como profissional Cara Eu tenho orgulho de falar Flamengo Muito obrigado Pelo carinho Que tem com Com todos nós Todo ano O Esporte Recife Sabe Então Veja só Cara Eu agradeço Atlético Mineiro Eu fui campeão Então Internacional Muito obrigado Pô então O Botafogo Um período maravilhoso Então Eu seria hipócrita Você pode estar falando Só do Fluminense Porque eu fui criado Não Você mora no Leblon Pô é meu amigo Pô me trata bem Pô você é meu parceiro Você mora aqui na Barra Pô cara A vida é isso aí Tem que acabar com esse negócio De dividir Tem que somar Então eu vejo desse Não é porque Pô Eu fui criado Pô no Fluminense Eu não posso Sabe Eu não posso gostar Do tratamento do Flamengo Isso aí Isso aí Isso aí é antiprofissional Isso aí Isso aí não é meu Entendeu? Então é isso que eu tinha exposto Agradeço Agradeço A todo Porque veja só O repórter Entrava E aí Que beleza O gol Que você fez Pô 200 Pô Tu sabe o que é isso? Eu só dei O gol do Adilho Vou falar pra você Eu só Saiu aquele gol ali Só saiu Tava 2 a 0 E ia pra prorrogação E pênalti O Flamengo Sato Tinha que ser 3 Pra ir Já era automático Eu só Nós só conseguimos Porque naquele momento Quando houve a bola No meio campo Eu disputei com alguém Eu roubei aquela bola A torcida veio aqui Quando fez isso Eu era atacante Aquilo me motivou Eu falei Pô Vou levar essa bola Vou fazer uma graça Passou isso na minha cabeça Vou fazer uma graça Aí levei Quando eu cheguei lá Eu vejo o Adilho Nego Down Nego Brown O Adilho aqui com o dedo aqui. Aí eu falei assim, porra, eu vou levar mais um pouco. Aí o Gilberto Sorriso tá vindo. Quando ele chegou, porra, eu aqui, eu falei, porra, eu vou fazer, aí eu driblei pra cá. Quando driblei pra cá, ele virou, ele virou, eu já virei rápido. Aí, porra, ele, não teve como. Ele ficou, aí eu fiquei, cara, eu cruzei. O que me fez fazer aquele cruzamento perfeito na cabeça do Adilho, foi o torcedor, foi a emoção, foi o prazer de jogar futebol. Porra, se eu pegasse a bola, eu roubei a bola, eu podia tocar ali. Entendeu? Então, o Flamengo me proporcionou estar dentro da história dele. Eu não vou esquecer o Sunuga, o Fluminense também, o Sport também, o Atleta também, o Botafogo também. É isso que eu penso, não tem esse negócio. Pera aí, aí, Robertinho aí, ó Adilho. Ô, Nego Brau, Nego Brau. Nego Brau, Nego Brau. Eu tenho visto as tuas declarações aí, Coliesse... Robertinho, Robertinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Aquele cruzamentozinho na tua cabeça, como é que foi? Fala um pouquinho, aquele estilo peixinho que tu subiu. Como é que foi? Conta aí, conta aí. Tá aqui. Fala aí. Cortou pra dentro, tá bananão, pro fundo Gilberto, ficou... Vem cá, vem cá. Ficou todo torto, aí quando você meteu, o Zico foi pro meu avó no segundo e põe o maroto. Aí, tá vendo aí? Negão, que isso, escuta. Que peixinho aquele que cê deu, hein? Que coisa linda. Escuta, tu ficou parado no ar, tu ficou parado no ar igual o Dadá. Tu parou no ar igual o Dadá e só aqui com a cabeça, só, tum, desviou, hein? Que é isso? Foi o Júlio César que te tirou essa porra. Grande Brau, isso é meu parceirado. Aí, jogou muito. Que isso? Cara, eu vejo aquele lance, porra, várias vezes. Tu ficou parado, cara, no ar, assim, só de cabeça. Que é isso? Acompanho o seu tipo, né, cara? Tocou pro cara, jogou no fundo agora. Pô, show de bola. Beijão no coração, Adilho. O Adilho, vamos finalizar aqui, mostrando o Museu da Pelada, relembrando os bons tempos do futebol, né? Isso aí a gente não pode esquecer, né? Nossa, jamais. Não pode esquecer nada, não, porra. O Robertinho é uma pessoa maravilhosa aí, né, cara? Que isso, você, porra. E você, você vê que não tem ponta má, né, cara? Não tem, não tem, não tem, é, porra. Adilho. Quem viu, viu, né, Adilho? Que isso? Valeu, amigão, valeu mesmo, Adilho. Tá bom, tá bom. Um beijão no coração, fica com Deus. Vou passar. Valeu, valeu, falou. Isso aqui aqui é tabelinho. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Arrebentou a boca, cara. Show de bola, show de bola. Esse aqui foi um momento importantíssimo para o Fluminense. Eu tô comendo biscoito, não tem problema, porque é autêntico. Deixa eu te falar. Isso aqui foi na Copa dos Campeões, que nós estivemos jogando. Fluminense e Corinthians. O Parreira tava no Corinthians. E nós ganhamos, nós ganhamos do Corinthians de 1 a 0. e fomos para as finais, para as semifinais, com o Palmeiras. Então foi um momento importantíssimo, depois de ter sido campeão carioca, tá certo? Chegar numa situação com a equipe de Fluminense bem colocada. Então é uma coisa, pra mim, que foi muito importante. Foi o Fla-Flu no ano do centenário dos dois clubes. Quem perdesse, caía, depois do jogo. Eu e o falecido, saudoso, Lula Pereira, que faleceu há pouco tempo. O que aconteceu? Nós ganhamos, acho que foi de 4 a 2, ou 4 a 1 do Flamengo, no Maracanã. Depois desse jogo, eu pedi a vinda do Beto. Lembra disso? Beto, que tava no Flamengo. Então foi importante. E também o Romário, que veio, veio o Unimed, veio o Romário depois da Copa. Então foi uma pessoa que, como é que se diz, deu um up no Fluminense, porque um ídolo, né, como o Romário, com os patrocinadores, o Fluminense deu uma guinada. Então, e nem esqueci por quê. Eu tinha que ganhar esse jogo. Então, quem perdesse, cairia. Depois do jogo, eu ganhei e fiquei. O Lula, meu amigo, foi embora. Então, quer dizer, um jogo importante que me marcou muito, entendeu? Marcou muito no futebol, na minha trajetória pelo clube que me formou. Aqui, foi o Mundialito de clubes lá na Itália, que nós fomos vice-campeões. E a partir, o Zico, nós fomos fazer o primeiro jogo do Zico contra o Flamengo. Ou seja, ele tava na Odinésia. Nós fomos fazer o jogo inaugural lá do Zico, o primeiro jogo do Zico lá na cidade que ele tava. E depois nós viemos disputar o Mundialito de clubes em Milão. Você, Adilio, Júlio César e... Eu, Peu, exatamente. Júnior, Andrade, Puxa, tá aqui o meu nome dele. Ademar. Ademar, Mose, Marinho, Leandro e Raul. Entendeu? Então, olha aqui, o Frank Alassi, né? O homem que cuidou da formação do Zico, a parte física, a parte direta, de reforço muscular, essa coisa toda. Então, quer dizer, ainda esqueci. Já fui, já tá lá do time. E aí, cruzou? Ah, é a dia do sono. Tudo.